Um homem de 40 anos foi preso em um bar localizado no bairro São Mateus na tarde de ontem, suspeito de tráfico de drogas. Investigadores da Polícia Civil encontraram várias porções de pasta base de cocaína no cano da bicicleta dele, que estava estacionada na frente do estabelecimento. José Raimundo Aguiar, desde o ano de 2001, eu já conheço a pessoa dele, que entra aqui pelos becos e o mundo do crime e já foi preso por diversas vezes. Nessa tarde, em diligência, investigando o crime do ocorrido do homicídio tentado de ontem, encontramos essa pessoa em um bar, onde foi dado busca pessoal em todos que ali estavam. Nessa feita, o colega Márcio, o investigador Márcio, pegou a bicicleta, com a qual vocês tomaram conhecimento, e perguntou quem é o proprietário dessa bicicleta. O José Raimundo informou, é minha. Entendeu? E, ao ser dada a busca nessa bicicleta, foi encontrada no cano, escondida ali, 11 porções de pasta base, aparentando ser pasta base de cocaína, ele com a quantia de R$ 160,00 em dinheiro. Quando o entorpecente foi encontrado, o suspeito mudou a sua versão e tentou negar a propriedade do veículo. Naquele momento que ele viu a entre-aço que tomou voz de prisão, ele quis falar que a bicicleta não era dele, que era de uma outra pessoa, que a dele seria uma outra bicicleta que estava até distante daquele local. Mas tanto a testemunha, como a polícia, e já conhecemos a vida preguiça dele, e os modos operando dele, como que ele trabalha, como que ele esconde droga, como se passa também por usuário, entre aspas. Mas ele, no nosso mundo, no nosso conhecimento, ele é traficante, entendeu? É aquele que pega 10, 15, 20 porções, sai, vende, retorna, vai para o mesmo ponto. E eles hoje utilizam esses modos, escondem padrão, pé de árvore, bicicleta, né, debaixo de uma pedra, para não caracterizar a posse daquele entorpecente, certo? Mas de acordo com a situação que é dada do fragante, é apresentada a autoridade policial e assim é atuado. O policial conta também que José Raimundo saiu da prisão há poucos dias. Ele cumpria a pena pelo mesmo crime. Eu creio que não tem nem 10 dias que ele saiu da cadeia, né? E não trabalha, é o vício, né? Tem que vender droga, né? E estava com dinheiro, né? E com dinheiro já.